E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera hoje vai acontecer uma coisa legal Estamos aqui, eu estou aqui com o Rebola e com o Demolidor, e aí Rebola? Salve, salve Brunão, tranquilidade meu parça? Boa mano, tranquilo, e aí Demolidor? Salve, salve Bruno Aí sim, estamos em live no Facebook, sim, estamos nesse momento em live aqui Mandar salve pro Antônio, pro Kawan, pro Adelino, pro David e pro Gui Mesquita Eles estão na live, se você não tá ligado ainda que rola live todos os dias, mano Aqui na descrição tem o link pro Facebook, link de lives, mano, então bora lá Bom, hoje a gente vai pegar aqui uma coisa que eu queria muito que apareceu hoje na loja Eu falei pro Rebola, eu falei mano, eu vou gravar porque eu quero pegar a Star Power do nosso queridíssimo Buu A musicoterapia, mano, muito top Do Poco, que buu, eu falei buu Beleza, tá sabendo Tá sabendo legal Tá sabendo legal Bom, musicoterapia do Poco, mano E aqui ele vai curar os parceiros, os aliados Em 500 de saúde a cada tiro, mano, então é muito top Bora lá então pegar aqui, Star Power na mão Conseguimos aí Star Power Agora é a hora, olha aí Reboleira, vamos ver aqui, vamos atualizar Star Power, boa mano Olha lá, mó dó, só o Demolidor não tá com Star Power, triste hein Demolidor Nossa, isso é bullying, então Mas isso é bullying Você não vai jogar com o outro não, quisesse? Não, só tava dizendo aqui Ah, então tá Bom, vamos lá então, vou jogar com o Poco Nesse Pique Gema E vamos ver o que vai dar Espero que a gente ganhe algumas partidas aí Então, bora lá, partiu Aí sim, vamos lá então Já tô atrasado aqui, começou pra todo mundo, menos pra mim Mandar um suave pro Rafa Game também O Kawan, todo mundo que tá lá na live já, hein Opa, quase matei, rapaz Tem o Leon do lado esquerdo aí Nossa, mano Ô, tem um Bull aqui, mano Caraca, o time deles é chato, hein, mano Rapaz, o time dele joga bem Ó Ó o Leon aqui, ó Boa Boa, matei o Leon Pega a Gema Mano, o Bull tá fechado Caraca Mas o Bull tá embaçado O Bull tá aí, hein, Dugro Eu tô de ult Nossa, mas Ele não gosta Pegar aquela Pipe Eu vou nela, eu vou nela Eu vou nela, ele tá aí, hein Aqui, aqui, aqui Ai, mano, tá embaçado Não tá dando não Os dois tão matando a gente Matou um Eu peguei as 5 Gêmeas, eu matei a Pipe O Bull tá ali Ele tá vindo aqui, ele tá vindo aqui, ó Nossa Porra, rapaziada Aí vocês falam que ele tá vindo E vocês não vêm pra cima pra ajudar o parceiro Agora vai, agora vai Ai, mano Pega ele, pega ele Pega ele, parou Eu puxei ele, mas não matou Eu não posso agressivar agora Nossa, paga Boa Eu tô com cura, tô com cura Você entregou onde tava a rebola Quando você cura, ele aparece Caraca, ele tava invisível, nem vindo Eu vou pegar essa Pipe de novo É só vocês segurarem aí que eu pego ela Eu literalmente posso puxar Eu tô sentindo o agama vacinado O Bull Opa, o Bull tá atrás da sua Agora eu tô sentindo Ai, caraca Olha aí, morri Boa, segura aí, segura aí Boa Vamos segurar, vamos segurar É, mas você alta duas pra ele Boa, boa, entregou, entregou Entregou Com cura Eu puxei, ela não ligou não, tá, Bruno Você puxou? Puxou, você é lindo Ah, então você foi lindo Eu pensei que ela tinha pulado em cima de você, mano Então ela foi, você foi lindo então Caraca, você é lindo, mano Fica alguém na frente aí, um dos dois O outro atrás Fica, fica Volta um, volta um Boa Boa Aê, levamos, mano Cara, juro pra vocês que eu achei que essa daqui não ia dar, mano E ainda fui crack, mano, você é louco Não fui o crack não Os cara que foram aí, mano Você é louco Foi bom demais Deu bom demais Então, bora lá Vamos mais uma partida Bora lá, então Mais uma partida Vamos lá, então Que agora é vitória, molecote Ó, tem um pouco Uma tara Pelo menos não tem a A Shelly nem o Leon, né, mano Que dá pra muito trabalho Aí eu falo pro rebola Vai pela direita e esquerda Nossa, deles Aí ele vai Mas aí agora eu nasci ali Eu achei melhor vir por aqui, entendeu Eu tô causando É Curar o rebola Curar o rebolinho Cura Curei Aí Boa Que dá Cura os amigos Dá bom Peguei o Colt Curei o Reino do Demolidor Eu tô aqui agressivão, irmão Ó, aqui o Poco tá aqui Onde eu tô Aqui, ó Mata ele aqui Boa Vou pegar o Colt agora Aqui, ó Peguei o Colt Boa Só pegar a Gema Só pegando Gema Só pegando Gema Tá todo mundo vindo aqui Nossa, o Rebola Ficou todo mundo ali Nossa Tô com cura, tô com cura Ela vai botar em você Deixa ela cura Será que ela vai botar tudo errado Nossa Agora fizeram desespero, né Foi o famoso Essa puxada foi boa, mano Um pouco desesperado Muito frio Cê é louco, mano Nunca vi um pouco desesperado Daquele jeito Ah, mano É desesperador Porque cê é puxado Cê não tem o que fazer, mano Cê só fica lá, tipo, entregue Tá ligado Mano, demais, demais Vou falar que eu joguei demais Essa daqui, hein, Barça Jogou muito, jogou muito Jogou muito Foi bom demais mesmo, mano Cê é louco Muito bom, rapaziada Bom, foi isso, mano Não esquece Estou em live nesse momento Ali o Vinícius Giovano Gui Mesquita Otávio Ser Sergesic Valeu Obrigado ao Marlos Também com a donation E é isso, mano Sempre tem gift card Se bater a meta Tem gift card, mano Muito obrigado, Rebola Valeu aí pela ajuda, mano O canal do Rebola Tá aqui na descrição Valeu, Reboleiro Tamo junto, irmão Sempre É nóis O canal do Rebola Tá aqui na descrição Vai lá que os vídeos Estão bacana Ó, o novo cenário dele Tá muito top Então vai lá e comenta lá Hashtag carequinha, mano É isso Valeu, Demolidor Valeu Tamo junto, rapaziada Valeu, é nóis Um abraço Até a próxima Fui